A próxima história é dele do Serginho Ribeiro também, me dá as imagens, você vai acompanhar, o balanço vai mostrar pra você agora, hein? Olha, o dono desse carro chega, ele fala o seguinte, olha, eu trouxe o meu carro pra poder lavar, toma aqui a chave. O dono sai, ele passa por alguns homens, e esses homens entram nesse estacionamento, nesse lava-jato. E olha o que eles fazem, ó, eu quero o carro, porque o carro tem seguro, eu sei que tem seguro, eu quero o carro. O que que acontece? Eles levam o carro desse lava-jato, desse lava-rapido aqui na cidade de Londrina. E você vai acompanhar também, uma sequência da história, porque o morador de Londrina flagrou o momento em que esses bandidos abandonavam esse carro. E aí entra você, meu amigo, você, minha amiga, pra você fazer o reconhecimento. Tem as imagens que mostram os homens abandonando o carro, pra você ajudar a polícia a esclarecer, a prender os envolvidos. Roda. As imagens mostram quando os dois homens armados de revólveres chegaram ao estacionamento, observando a movimentação, e logo na sequência invadindo o local, rendendo ao dono e aos funcionários. O vídeo mostra ainda um ladrão entrando no carro, enquanto que o outro mantém as vítimas sobre a mira de um revólver, garantindo a saída do comparsa. O dono do carro não percebeu a ação dos dois homens. Na realidade, ele deixou o seu veículo, cruzou pelos dois assaltantes, que invadiram o estacionamento. Os dois não sabiam que estas câmeras de monitoramento flagraram toda a ação durante o assalto. O dono e os funcionários ficaram aterrorizados com a ação e o roubo deste carro na Avenida Bandeirantes. Eu só estava organizando os carros, na hora que os vagabundos chegaram. Foi muito rápida a ação deles, né? Ah, foi questão de dois, três minutos, nem isso. Na hora você observou ali que ambos estavam armados? Sim, ambos estavam armados. Como é que foi isso? Como é que você passou, não só você como funcionários, nesses momentos ali a mira de um revólver? Então, eles pediam para a gente deitar no chão e ficar quieto, que o carro tinha seguro, que não era para nós reagir, que o carro tinha seguro e tal. E você queria só o carro. A polícia militar foi acionada rapidamente e encontrou o carro abandonado em uma rua nas proximidades. O morador desconfiou da movimentação e filmou através da janela de seu apartamento o momento em que os dois assaltantes abandonavam o veículo roubado. A polícia militar espera que agora, com a divulgação das imagens, os dois possam ser presos. Agora a gente precisa de informações da comunidade para ajudar a identificação por parte da polícia militar, por parte da polícia civil, para a gente poder trabalhar as diligências, o patrulhamento, a fim de tentar prender esses homens. Porque a gente sabe, eles são covardes através dessa atitude de apontar a arma para a cabeça de um trabalhador, uma pessoa inocente e se evadir e rapidamente abandonar esse veículo logo nas proximidades. Isso denota o medo desses suspeitos em cruzar com a polícia pelo caminho. Essa é a estratégia desses bandidos para poderem se evadir antes que a polícia militar chegue no local para tentar evitar também um confronto, já que nesse momento eles estariam armados e tudo poderia ser complicado, já que os riscos durante a abordagem seriam aumentados.